O que nós estamos estudando aqui é, sobretudo, essa relação entre globalização, isto é, o grande dinheiro, a grande informação e o território. O território como matriz da vida social, econômica e política. A Boeing, maior montadora de aviões do mundo, é bom exemplo do fornecimento em rede planetária. O modelo 777 recebe componentes de 322 fornecedores em 38 países. E suas 3 milhões de peças, do rebite à turbina, são fabricados por 1.700 intermediários em 37 nações. De onde prosseguem para Everett, onde a Boeing tem o maior edifício industrial do mundo. Na montagem final, a Austrália fornece os lemes de direção e profundidade. O Canadá, a parte posterior das asas. O Reino Unido, os computadores primários de voo. O Japão, os lavatórios. E a Embraer do Brasil, uma peça do leme vertical. As grandes empresas são esse centro frouxo do mundo e que, escapando ao controle dos estados, e que se distanciando de uma relação mais obrigatória com os territórios, acaba por lhes permitir uma ação sem responsabilidade. As grandes empresas não têm responsabilidade social, não têm responsabilidade moral, sobretudo, e é por isso que desorganizam os territórios, tanto socialmente como moralmente. O filme Corporation, dos cineastas canadenses Mark Akbar, Jennifer Abbott e Joel Beckham, denuncia a exploração de mão de obra no terceiro mundo. Trata-se de uma divisão internacional...